Eu ouvi, Outlet é o Outlet Humoarama Volkswagen. Preços de Black Friday que valem. Com 2018 de 42.990 por 38.690, mais taxa zero. Up 2018 de 43.240 por 38.990, mais taxa zero. Voyage 2018 de 55.635 por 49.990, mais taxa zero. Outlet Humoarama Volkswagen, de 23 a 25 de novembro. Humoarama Volkswagen.